Música Divulgação de mensagens WhatsApp sem autorização pode gerar obrigação de indenizar, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ele faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. O aplicativo de mensagens WhatsApp se transformou numa das principais formas de comunicação. Mas esse advogado especialista em proteção de dados faz um alerta. As conversas privadas são protegidas pelo direito à privacidade. Nós temos que lembrar que a Constituição é de 88, uma época pré-internet. Então não faria nenhum sentido que esse direito se aplicasse apenas a correspondências escritas ou correspondências, digamos, de um meio analógico. Elas se aplicam especialmente na época de hoje, na era digital que nós vivemos, porque há uma facilidade maior e um uso mais recorrente dessas tecnologias. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que a divulgação pública de conversas pelo aplicativo WhatsApp, sem autorização de todos os interlocutores, é ato ilícito e pode resultar em responsabilização civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio de seu receptor. Na origem do caso, um torcedor foi acusado de postar em redes sociais e de vazar para a imprensa mensagens trocadas em um grupo do WhatsApp, do qual ele participava com outros torcedores e dirigentes de um clube de futebol do Paraná. Segundo os autos, os textos revelavam opiniões diversas, manifestações de insatisfação e imagens pessoais dos participantes, o que resultou no desligamento de alguns membros do clube. Na primeira instância, o autor da divulgação foi condenado a pagar 40 mil reais em danos morais aos integrantes do clube que se sentiram afetados pela atitude. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, sob o fundamento de que houve violação à privacidade dos participantes do grupo, que acreditaram que suas conversas ficariam restritas ao âmbito privado. Em recurso ao STJ, o torcedor sustentou que a gravação de conversa por um dos interlocutores não constitui ato ilícito e que o conteúdo das mensagens era de interesse público. Ao proferir seu voto, a relatora ministra Nancy Andrigui destacou que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Desta forma, a terceira turma entendeu que, assim como as conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagens são resguardadas pelo sigilo das comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou de autorização judicial.